Fala aí, beleza? Eu sou o Lucas Lopes e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dedilhado. Então é isso, chama a vinheta! Então bora lá, ó. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu penso quando eu preciso dedilhar uma música que não tem dedilhado e quais notas seriam as mais usadas pra fazer nos acordes. Beleza? Bom, eu meio que falei sobre isso num vídeo anterior. Se você quiser dar uma conferida lá, é esse vídeo aqui que eu falo sobre ritmos com percussão, aquela batidinha, né, a puxada e tal, que é um negócio bem legal de se fazer também. E hoje eu vou falar então sobre dedilhados, beleza? Antes de tudo, a gente precisa saber como que a gente vai identificar cada um dos dedos da mão direita aqui, né? Tô com uma palheta, mas não vou usar agora. Então, ó, polegar, indicador, médio, anelar. Lindinho, por enquanto a gente não vai usar. Fechou? Então, polegar, indicador, médio, anelar. Tudo que aparecer aqui na tela que tem um P, um I, um M ou um A, tá se referindo a os dedos da mão direita, beleza? Então, o polegar normalmente nós vamos utilizar pra tocar os bordões. O que que são os bordões? São essas três cordas de cima. Corda Ré, corda Lá e corda Mi, né? Então, 4, 5 e 6, beleza? Então, quando a gente for fazer os acordes, o bordão, ele sempre vai dar a tônica do acorde, que é aquela nota que dá nome ao acorde, certo? Então, eu vou dar um exemplo no Dó aqui. Então, o Dó maior, a tônica dele tá nesse dedo 3 aqui, ó. Então, com o polegar, eu vou puxar, não puxar assim, né? Como se fosse um slap do baixo, né? Slap like now. Aleatório, né? Você só vai arrastar o dedo por cima pra que ele soe e não saia slapado, né? Saia macio, confortado, diria. Então, o polegar, ele sempre vai tocar a tônica do acorde. Sempre vai tocar a tônica, tá? Lembra disso. Então, no caso do Dó maior aqui, já dando um início nessa aula nossa. Então, o Dó maior aqui, nós vamos tocar as cordas do meio, certo? Corda 5 com o polegar, corda 4 com o dedo indicador, corda 3 com o dedo médio e corda 2 com o dedo anelar, ok? Então, se a gente fosse dedilhar esse acorde de Dó maior, ficaria assim. De forma bem simples, né? Lógico que depois podem haver padrões dentro desse mesmo contexto aqui, né? Como, por exemplo, a introdução da música Wherever You Go to the Calling, que é mais ou menos assim. Então, eu dedilhei as mesmas notas, porém, o padrão do dedilhado mudou. Perceberam? Então, o dedilhado vai ser isso daqui. E esse mesmo padrão de cordas vai servir também para o Lá maior E para o Lá menor Beleza? Então, nesses três acordes, Dó, Lá maior e Lá menor Nós vamos utilizar as cordas do meio 2, 3, 4 e 5 Beleza? No caso dos acordes de Mi menor, Mi maior e Sol Nós vamos utilizar a sexta corda, com o bordão, né? Polegar na sexta corda E os outros dedos, né? Dedo indicador médio anelar Cordas 3, 2 e 1 Certo? 3, 2 e 1 Então, tanto para o Mi menor Sol E Mi maior São essas notas São essas cordas que nós vamos dedilhar, certo? Sempre dando ênfase à tônica do acorde Lembra disso E por fim Nós vamos utilizar no Ré e no Ré menor As cordas 4, 3, 2 e 1 Então, o polegar agora Ele sai da sexta corda e vai para a quarta corda Certo? E o indicador médio anelar Terceira, segunda e primeira Do mesmo jeito Então, o Ré E o Ré menor Beleza? Bom Se você quiser baixar o PDF dessa aula Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição Ele vai ter toda essa explicação que eu dei E mais uma sequência de exercícios Para você fazer com o delirado, certo? Vai estar tudo anotadinho lá, bonitinho Para você só chegar e tocar a sequência Certo? Para você treinar o dedilhado também Porque é um negócio que precisa do treino Certo? Esse assunto do dedilhado Ele precisa que você sempre mantenha ele aquecido Digamos assim, certo? Porque senão você perde o movimento dos dedos da mão direita aqui Beleza? Não perde o movimento, né? Tipo, você perde a agilidade que você ganha ao longo do tempo Certo? Quanto mais você deixa de fazer o dedilhado Mais agilidade você perde Beleza? Bom, então antes de eu passar para exemplos de música com o dedilhado Eu queria falar para vocês Então, baixarem o PDF no primeiro link da descrição Aqui também vai estar o meu e-book Para você baixar Totalmente de graça, né? O PDF e o e-book E também vai ter o meu curso online Onde eu começo desde o começo Os acordes, maiores e menores Pestanas Dou vários exemplos de música Vários assim, tipo, muitos exemplos de música Para vocês terem uma ideia O primeiro módulo está com 32 aulas, certo? E no total, até agora, até aqui Ele deve estar com umas 70 aulas gravadas E esperando por você para ir lá e aprender Beleza? Também vai estar aqui na descrição E no primeiro comentário do vídeo Fechou? Chega de propaganda Bora para os exemplos Bom, então quando você precisa pegar uma música e dedilhá-la Ao invés de tocar com ritmo e tal Então você vai precisar prestar atenção Nessas cordas que eu expliquei Eu vou pegar uma música de exemplo aqui Só para ilustrar como ficaria Eu tocando uma música que não é dedilhada Dedilhando Beleza? Então eu vou pegar a música Sweet China Mine do Guns N' Roses Ficaria mais ou menos assim, ó No meu... Na minha cabeça, certo? Lembrando que eu não sei cantar, né? Lembrando que eu não sei cantar, né? Deu para entender? Ficaria mais ou menos isso Vamos pegar uma música mais pop Vamos pegar a música Ouvir Dizer do Melim Então ficaria isso aqui, ó Deu para entender? Esquece minha voz Canto mal pra caramba Pode me xingar, não tem problema Eu sei disso Então você precisa entender como funciona Para depois aplicar Uma coisa que é legal também eu falar São as pestanas, né? Como que você vai dedilhar as pestanas? Bom, vou falar Lá no meu curso Nós aprendemos quatro modelos de pestanas Modelo de Mi maior Mi menor Lá maior E Lá menor Que são esses mais utilizados, né? Tipo esse 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 E esse Certo? Em diferentes casas Lógico, para gerar novos acordes Então, se você levar em consideração O modelo do acorde que você está fazendo Você já sabe qual nota Quais cordas você vai dedilhar Exemplo O Fá Ele é o modelo de Mi Certo? Fá é o modelo de Mi Então, qual é as cordas que você dedilha Quando você está tocando o Mi, por exemplo? Sexta, terceira, segunda e primeira Então, vão ser essas cordas que você vai dedilhar Tocando o Fá Ah, é um Si menor O Si menor Ele é o modelo de Lá menor Quais cordas você utiliza Para dedilhar O acorde de Lá menor? Ah, são as cordas do meio Então, segue o padrão Porque aqui estão todas as notas do acorde Certo? Tônica Terça e quinta Você dedilha todas elas Ah, é um Sol menor Sol menor Ele é do modelo de Mi menor Quais são as cordas que você dedilha no Mi menor? Sexta, terceira e segunda Beleza? Então, é mais ou menos desse jeito que eu penso Quando eu vou dedilhar Músicas que não tem dedilhado Certo? Então, é mais ou menos desse jeito que eu penso Ok? Então, o que você precisa prestar atenção? As cordas que você vai precisar dedilhar Aonde está a tônica do acorde Certo? E quando for as pestanas e tal Só lembrar do modelo do acorde Certo? Lembrou do modelo do acorde? Dê uma olhadinha no modelo do acorde Você já vai saber Quais notas você vai precisar dedilhar Mas eu vou deixar um esquema aqui Quando a música for específica Você precisa seguir exatamente como a música é Certo? Por exemplo A música Tears of the Dragon Do Bruce Dixon Você vai ter que seguir isso Você vai ter que seguir isso Você não vai ter escapatória Não vai... Ah não Vou dedilhar a primeira corda Não Não vai ter jeito Porque a música foi feita assim Certo? Então você vai precisar respeitar O dedilhado das músicas Que já foram feitas Ok? Não que estão sendo adaptadas Por você Ou por mim Ou por qualquer outra pessoa Deu pra entender? Lembra das cordas Que você vai dedilhar Baixe o PDF Faz os exercícios De dedilhado Aí você pega As músicas Que você já sabe tocar E tenta dedilhar elas Tenho certeza Que vai ter música Bem fácil Que você já sabe tocar E que vai casar Muito bem Fechou? Então Qualquer dúvida Posta aqui nos comentários Ou me chama lá no Instagram Arroba Lucas Lápis Guitar Que por lá Talvez fique até um pouquinho Mais fácil De eu te mandar Uma resolução Do seu problema Digamos assim E não esquece De baixar o meu ebook O PDF dessa aula E dá uma visitadinha lá No meu curso online Que tá bem legal Fechou? Tamo junto E até o próximo vídeo E aí